Olá pessoal, hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente hoje, um vídeo bacana Um vídeo pra dizer pra vocês que me assistem no Kawaii, gente Quero agradecer pelo carinho de vocês e eu tenho certeza absoluta Que eu entrei nesse aplicativo, não foi o acaso Entendeu? Eu quero agradecer e dizer pra vocês, mulheres Vocês são muito lindas e importantes nas nossas vidas Sem vocês não somos nada, gente De verdade, tá bom? Então fica aqui meu agradecimento por todas as minhas fãs Os meus fãs que também tem, que se encontram aí Um abraço e um carinho muito grande pra todos vocês Eu sei que não é em vão eu nesse aplicativo Mostrando a minha forma de ser, de agir, a simplicidade E como eu sou, grato a Deus pelo amor de vocês por mim, tá bom, gente? Então isso é muito importante E fica aqui, eu tiro o meu chapéu pra vocês, mulheres mais lindas Se sinto muito importante, tá bom? Isso é muito, muito gratificante estar compartilhando o meu momento com vocês Com minhas músicas Amo, amo de verdade cantar E interpretar aquela música de uma forma maravilhosa Isso é pra vocês, com todo o meu amor e carinho E me dedico todos os meus vídeos Todas as minhas homenagens às mulheres Do nosso Brasil, do nosso mundo Então fica aqui o meu agradecimento Compartilhe Façam o que vocês acharem que tem que ser feito Tá bom, gente? O meu agradecimento Muito obrigado 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 Obrigado